Menina Fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado Uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem onde morar Te ganhei no paparito, te papariquei Me citaram, vi no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te ganhei no paparito, te papariquei Me citaram, vi no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te levei no motel cinco estrelas Passei um cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Tenti, mas foi de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré Sou pobre, pobre de maré, desci Te ganhei no paparito, te papariquei Me citaram, vi no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te ganhei no paparito, te papariquei Me citaram, vi no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Menina, vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado, uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado, não tenho nem onde morar Te ganhei no paparito, te papariquei, o bichinho da rupe no trato, me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou 7 Te ganhei no paparito, te papariquei, o bichinho da rupe no trato, me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou 7 Te levei no motel 5 estrelas, passei um cheque voador, minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor, menti mas foi de boa fé